Esse caso é um caso que repercutiu no Brasil todo, pois um crime que chama a atenção. A polícia civil trabalhou rápido e já prendeu pelo menos duas pessoas envolvidas no assassinato de um dos ganhadores da Mega Sena. Esse caso realmente chamou muito a atenção e as autoridades se empenharam. Inclusive tem câmeras de segurança que ajudaram na parte de esclarecimento, no esclarecimento de uma parte desse crime. Claro que as investigações ainda continuam. São 7 horas e 10 minutos. Vem comigo, joga aqui no telão da notícia. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança que mostram o carro usado pelos suspeitos. E também mostram a vítima na rua pouco antes de ser abordada pelo grupo. O homem assassinado, Jonas Lucas Alves Dias, ganhou mais de 47 milhões de reais em um sorteio da Mega Sena em 2020. Cerca de 20 mil reais foram retirados da conta dele e o cartão bancário foi levado no dia do crime.